Possível, não é maravilhoso, nós vermos uma nação rezando tanto por ocasião de um acontecimento político? Quem aqui já viu na história do nosso país, um evento político que tenha mobilizado tantos cristãos na oração? Você encontra as pessoas na rua e as pessoas dizem assim, padre, estamos em oração, padre, estamos em oração pela nossa nação, estamos rezando pelo Brasil, padre, estou fazendo esta penitência, padre, estou fazendo jejum e você vê as pessoas reconhecendo o que? Que sem mim, sem Deus, nada podemos fazer. Você vai dizer, ah padre, mas é por uma motivação política e já é justo, é lícito que nós rezemos pela nossa nação, isso não é pecado, imagine, ah padre, mas tem outros que podem ser até por rivalidade, São Paulo também experimentou isso, e São Paulo disse que até mesmo por rivalidade, que maravilha, que o nome de Cristo é proclamado, que maravilha, que as pessoas estão dobrando os seus joelhos e se voltando para Deus, que maravilha, que pessoas que muitas vezes deitavam a cabeça no travesseiro, sem se recordar de Deus, estão reconhecendo que são criaturas, que são pequenos, que são pó, e que o Criador, a criatura, sem o Criador, se esvai. Não é assim que diz o Catecismo da Igreja Católica, inspirado nas Sagradas Escrituras? Que é o homem Senhor, que é o homem, nós não somos nada, e exatamente nesses momentos de dificuldade, de um certo temor, de um grande temor, que nós, reconhecendo a nossa limitação, nós caímos da nossa soberba e dizemos, Senhor, se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão os construtores, se o Senhor não vigiar nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas, se o Senhor não vier em nosso socorro, nós estamos perdidos, nós precisamos de Ti, Senhor. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Tu imagine milhares e milhares e milhares de cristãos, rezando, suplicando as bênçãos de Deus sobre a sua nação, e a Palavra de Deus diz, meus santos, que onde dois ou mais estiverem reunidos, estiverem de acordo em algo, Deus concederá, estiverem reunidos em meu nome, eu vos atenderei. Então é maravilhoso, meus santos, que essa situação de adversidade, que este temor que tomou conta do coração de tantos e tantos e tantos brasileiros, fez com que...